Música Olá minha gente, eu de casa tá no ar, que maravilha ter a sua audiência. Tem muita coisa boa aí pra acontecer, é! Hoje nós temos culinária, tem informação, entrevistas especiais e lógico, aquele programa produzido com muito carinho pelo Núcleo de Entretenimento da Rádio TV Guará. Mas deixa eu falar um negócio pra você com toda a sinceridade do mundo. Eu vou te falar uma parada séria. Já estamos no mês de março e aí vão se encaminhar muitas coisas. E na cabeça de muitos, né? Ao não passe de mágico, os problemas já foram resolvidos. Mas lamento informar pra vocês que nós estamos ainda vivendo desdobramentos ruins que vão descambar em dois grandes eventos que trarão consequências. As eleições e também o ânimo acirrado por todo mundo nas redes sociais. Eu acho o seguinte, que a partir do momento que você tira o senso de realidade e passa a pirar em certos momentos, a pesar a mão em opiniões e posicionamentos, a sociedade tá doente, né? Que seja de uma Jade Picon da vida, que seja de um candidato que vai falar muita besteira e vai se destacar do nada como surpresa. Mas as pessoas têm que ter um discernimento melhor e um passo de cada vez. As crianças agora estão entrando, algumas, pela primeira vez nas escolas. Achei interessante essa reportagem de repercussão porque, de fato, nós não temos domínio das próximas mentalidades, das próximas gerações e do que tá vindo por aí em termos de sociedade. Vamos lá começar o programa? E aí, Kixabinha, o que você achou da eliminação da Jade Picon? Quê? Jade Picon. O que tem a ver? O que você achou da eliminação dela? Eu não assisto esse negócio aí. Só porque a menina era nojentinha, nego... Eu assisto TV Cultura, meu amigo! Eu assisto TV Cultura, meu amigo! Eu entendo você, Kixabinha. Mas é o seguinte... Eu assisto TV Cultura! 84% de rejeição só porque a menina foi nojentinha com o outro, cara. É exagero. O Brasil tá, sabe, exagerando na medida. Tô nem aí. Eu quero a que saia mesmo. O errado tá acabado. Você prefere o chifreiro ou a nojentinha? Eu prefiro nem o doido. Eu prefiro que não existisse de programa. Entendi, Kixabinha. Prudente, muito conservador da sua parte. Eu prefiro assistir a Casa da Barbie. É? A Casa da Barbie? O que é a Casa da Barbie? Ah, isso é coisa de canal privado. Gente, olha. Você pode participar em 855-335-38. 855-335-38. WhatsApp da nossa emissora de rádio. Também do nosso programa. Oh, de casa. Quer uma sugestão? Quer conversar com a gente? Quer mandar uma pauta? Então escolhe a bar. Mesmo reclamar que não tá passando desenho. É 855-335-38. É o Instagram. Arroba TV Guará 23. Pros bastidores do nosso programa. Pra você conhecer melhor todo mundo que tá por aqui. Os quadros especiais. Nossas matérias e também tudo o que passa. As receitas e as fotos incríveis dos nossos bastidores. Arroba Oh, de casa.tv. Você tá vendo esse porquinho rosado na tela? Eu estou bonitinho, mas não é à toa não. É porque eu uso Alice Salazar Store. Fica lá no São Luís Shopping. Na Alice Salazar Store você tem make-up completa de todos os temas à sua disposição, tá? Lá na Alice Salazar Store você encontra, Encontra, além de belíssimos conjuntos de maquiagem, Belíssimos conjuntos de maquiagem, Você tem também a oportunidade de ter aí Instrutoras pra te ensinar como fazer da maneira correta Pra você comprar o conjunto de acordo com o seu tom de pele. E tem de tudo. Tem lip tint, delineador, tem pó compacto, tem blush e pincéis de todos os tipos. Olha, o Instagram é arroba Alice Salazar Store. São Luís, Anderlaria, e o WhatsApp é 985-0193-93. 885-0193-93, Alice Salazar Store. Meu caro quechadinha, Às vezes a gente traz convidados aqui E a conversa não vai muito no rumo que se é esperado, sabia? Eu já tinha visto aqui convidado que chorou, que soluçou. Eu já tive convidado aqui que quase roubou uma porrada com ele. Eu já tive convidado também que a gente, né, troca um WhatsApp. Já rola de tudo nas emissoras de televisão. Então no dia a dia do repórter, no dia a dia do jornalista, Existem coisas improváveis que acontecem lá quando você coloca o microfone na frente da pessoa. Então vamos agora no nosso Top Top com a Camila Carvalho Conhecer algumas entrevistas aleatórias do jornalismo brasileiro. Oi meus amores, o nosso Top Top tá no ar e hoje eu prometo que a diversão tá mais que garantida, viu? Isso porque vamos conhecer hoje as entrevistas mais aleatórias e sem noção do jornalismo brasileiro. Mas antes, já se inscreve aí no canal que toda quarta-feira estamos no ar com muito conteúdo pra todos vocês. Chega de enrolação e solta a vinheta, produção! A gente já começa com uma história de terror que assombrou uma população de uma cidade do interior do Brasil. Um homem com uma mania muito estranha deixou muita gente com medo e foi preciso da ajuda do jornal local pra descobrir o que de fato tava rolando. Assiste comigo! Aqui em Horizonte, o assunto é um só. A cidade tá com medo? Tá com medo. É porque ele anda assaltando. Pra quem não tem nada, negócio de celular, alguma coisa, ele pega e fica chupando os peitos da mulher. Bota os peitos lá fora, ameaça a mulher e bota os peitos lá fora que vai se chupar. O que seria a reação da senhora se ele viesse pra cima? Acho que eu morria. Porque só quando eu vejo uma pessoa, ó, eu vou daqui pra ali pra pista, e quando eu vejo uma pessoa bem por aqui, aí eu aumento as pisadas, né? E quando eu chego lá, eu chego sem fogo. Eu chego ali na pista, eu já vou sem fogo, de medo. E ele está sendo conhecido aqui como? Chupa peito. A gente tem medo que ele se dissesse assim, ou levanta a blusa ou morra. Aí a gente nem sabe o que fazer. Levantar a blusa pra ele chupar os peitos, ele pode dar um chupo de mantelada, arrecatar os peitos das pessoas, né não? Ou deixar doente mesmo. Aí a gente não sabe o que fazer, não. Que o repórter Douglas Pinto é dono de pagar mico, isso todo mundo já sabe, né? Mas talvez o nosso reizinho dos memes não esperava passar por tanto sufoco em uma matéria quanto nessa, sobre a demora dos ônibus na cidade. Olha só isso. Com 38 minutos aqui, dentro deste ônibus, pra gente descer em uma parada mais próxima da região central, pra gente pegar um outro ônibus pra ir pra um outro ponto da cidade, sendo que seja no mesmo sentido, pra gente testar exatamente esse intervalo. A gente desceu aqui numa parada no bairro do Vinhais, a gente vai pegar agora esse ônibus aqui, bandeira Tribuse, bandeira Tribuse. O motorista não vai parar, motorista? Para aí, motorista. Conseguimos abordar o veículo já no Coafuma. Vou fazer parada pro motorista de novo, por favor. Bom dia. Seja na demora dos ônibus ou na falta deles, o maranhense não perde mesmo a piada, nem quando tá na pior, né? Enquanto era entrevistada pelo repórter Clécio Bertozzi, uma senhora resolve fazer do limão uma limonada. E foi preciso segurar muito o riso pra não estragar a matéria. Olha só isso. Vias aqui de São Luís que aconteceram durante todo o dia de hoje, né? Na verdade, São Luís acaba ficando um caos por conta dessa situação. Algumas pessoas aproveitam também pra vender. A senhora tá aproveitando pra ganhar o dinheiro também agora. É, sou modelo, trabalho com vida. E como é que tem sido essa greve? Eu tô prejudicando muita gente que trabalha, mãe de família. Uma reportagem sobre o esgoto a céu aberto no bairro São Jardim, em São Paulo, deixou os moradores super irritados com a situação. Mas o que chamou mesmo a atenção foi uma vizinha que acabou ficando presa no portão automático, gritando pro socorro. Tá vendo o que é que dá a ser maroca? Quanto tempo tá esse problema aqui desse esgotamento, dessa água que fica sempre acumulada na frente das casas de vocês? Boa tarde. Boa tarde. Eu creio não, eu tenho a certeza, já faz dois anos. Dois anos já? É, dois anos. Olha aqui pra gente, tem uma senhora que tava saindo aqui, ela ficou presa no portão automático, o pessoal foi ajudar. Agora a gente vai direto pro Juazeiro do Norte, pra uma das entrevistas mais aleatórias e memoráveis da internet. Conhecida como Bicha Muda, a loira fez maior sucesso na internet na época. Mas o que mais chama a atenção mesmo, foi a repórter não se incomodar nem um pouco com a dicção de milhões da mana. Assiste comigo, vai. Olha aqui nos camarins do Joá Farró, olha só quem a gente encontra. João Carlos, mas que todo mundo conhece pela Bicha Muda. Bem? Sim, você tá muito bonita, viu? Você tá muito bem vestida, tá gostando do Joá Farró? Sim, você tá muito bonita, viu? E esse foi o nosso Top Top dedicado aos maiores erros e gafes do jornalismo brasileiro. Semana que vem eu tô de volta com mais listas pra gente se divertir. Danilo, segue contigo. Beijo, Camilinha. Vamos ter cuidado com o chupa-peito. Daqui a pouco a gente volta. Segura aí. Tá vendo essa casa maravilhosa? Ela é toda Landry Comfort. E lá você pode imobiliar a sua também, hein? Lá tem espelhos, poltronas, colchões, tem tudo, tá? De portas abertas. É o universo de possibilidades. Inclusive tem colchão, olha, pra sua medida, tá? Olha essa prataria maravilhosa. Luminárias, espelhos, mesas incríveis, cadeiras também extraordinárias. E esses colchões, hein? Com tecnologias que se adequam de acordo com o seu tipo de coluna, tá? E olha, mais do que isso, travesseiros, detalhes e tudo pra sua casa. Está com planos pra sua casa? Compre na Landry Comfort. Fica ali perto do Golden Shopping do Calhau, do lado da Pizza Hut. Esse quadro é muito especial. É sobre espiritualidade, evolução e conhecimento. É o Guia Astral. Mês das Mulheres. E a gente sempre tem um questionamento com relação às fases da Lua e a influência que isso tem, né? Na vida hormonal, nos ciclos e tal. Isso é verdade, isso não é? Vamos conhecer um pouco sobre este assunto. Falar de fases da Lua é falar sobre a íntima ligação que ela exerce e oferece ao lado feminino e suas relações com o meio. Isso se deve ao fato de que a Lua possui fases e características muito parecidas com as das mulheres. Tanto em relação às suas etapas de crescimento, quanto sua forma de se conectar com a sua energia. Algumas fases da Lua são fundamentais pra gente entender a relação dela com o lado feminino. A primeira diz respeito ao ciclo menstrual. A mulher tem um período de 28 dias, assim como o ciclo da Lua. A Lua passa por quatro fases. Minguante, cheia, nova e crescente. E essas fases fazem um diferencial na personalidade, no humor e até no ciclo menstrual da mulher. E no quadro Guia Astral de hoje, vamos conhecer mais sobre a íntima ligação feminina com as fases da Lua. E pra falar sobre esse assunto, tô aqui com o Danilo Tarô. E aí, Danilo? Bem-vindo de volta. Obrigado. Vamos falar sobre esse assunto, né? Mesas Mulheres, nada mais especial do que falar sobre isso. É machista porque parece meio estereotipado, né? Você justificar certas coisas, mas essa influência biológica, ela não pode ser negada. Não, de fato não pode. Isso é um conhecimento antigo, vem dos povos antigos e veio sendo perdido ao longo do tempo, né? Justamente por conta do machismo, do patriarcado, que tentou tirar esse poder natural das mulheres. E essa conexão natural com a Lua, que rege todo esse ciclo de crescimento, de nascimento, crescimento, declínio, morte, né? De renascimento também. Mas assim, esses ciclos são iguais? Ou esses comportamentos, eles vão mudando? Ou é cíclico? É calendário, bateu ou vai acontecer a mesma coisa? É calendário, bateu, assim. Eu não sou a pessoa mais indicada pra falar, né? Não tenho um poder de falar muito grande. Mas nos meus conhecimentos é... É... Certo. É certeiro. Mas não quer dizer que vai corresponder à fase da Lua igualmente no calendário lunar. Não, porque tem um ciclo normal. O que você vai fazer é olhar o ciclo lunar e ver junto com o que está acontecendo no seu corpo. Você pega o seu ciclo interno pra verificar junto com o ciclo interno pra você ter uma ideia de quando vai ser geralmente o período. Você precisa ter contato ou fazer algum ritual pra isso influenciar você? Ou é involuntário? Não, não é involuntário. Essa é uma das leis universais, né? É a lei do gênero. Tudo tem o seu princípio masculino e feminino. Não quer dizer também que os homens também não são afetados por essa energia. São. Mas as mulheres, por sua natureza, né? De gênero, são mais afetadas por isso. E corresponde muito. Ao longo do tempo, as mulheres vieram adquirindo esse conhecimento e da influência da Lua na sua vida, no seu ciclo menstrual. E é inclusive falar que não é só nas mulheres, mas em tudo que é cíclico. Como as marés, como as colheitas, né? A vegetação, quando você planta, a planta nasce, cresce, desenvolve os frutos e semeia novamente. É tudo muito cíclico, tudo muito certo de acontecer. Assim, Danilo. Agora, uma dúvida interessante é saber, por exemplo, dizem que a Lua é muito boa pra fertilidade. A Lua é cheia, né? Exatamente. Isso é caô ou realmente existe? Não. Existe sim. E corresponde ao período mais fértil da mulher, né? Quando ela está no período no ápice. Não estou falando justamente do ciclo lunar da Lua. Estou falando do ciclo seu mesmo, que você vai analisar de acordo com o calendário lunar. A medida do tempo da Lua, ela é muito mais certa do que o calendário solar, por exemplo. E, assim, é fato. Quando você começa a analisar o seu ciclo menstrual de acordo com o período lunar, você vê como é muito certo, muito batido. E, assim, Danilo, a questão da Lua, ela sempre tem muito essa questão dos mistérios, né? Daquilo que está oculto. E a Lua, ela representa justamente a questão do sagrado feminino, que é uma coisa que a gente está muito em voga, né, agora. As mulheres estão resgatando. E tem a questão das bruxas, né? Que a gente sempre fala. Não estou falando bruxa no sentido, ah, aquela mulher malvada dos desenhos animados. Mas a gente chama de bruxa justamente as mulheres que têm esse conhecimento da natureza ao redor e começam a viver a sua vida em função disso. Tendo esse conhecimento que ela está resgatando de vidas passadas, dos nossos ancestrais também. E é muito interessante esse conhecimento popular que foi esquecido ao longo do tempo e está sendo resgatado. É um movimento muito bacana. Danilo, e o que a Lua significa astrologicamente para esse estudo, no caso do horóscopo? Porque é o seguinte, tem o signo regente, é o Sol e a Lua. A Lua influencia no quê? A Lua influencia na questão da emoção, dos sentimentos. A emoção é a água, como eu falei. A Lua, ela rege as marés. Então, assim, tudo vai estar muito ligado a isso. Quando você está na fase crescente da Lua, você está começando a sentir mais a influência das coisas. Na fase cheia, você está no ápice. Então, assim, pode ter um desequilíbrio do humor. Justamente nas mulheres também que sofrem com essa questão do humor, quando elas estão chegando naquele período máximo da fertilidade, quando está chegando na fase nova, que é na fase da menstruação, do fluxo sanguíneo, é muito grande, porque influencia na questão hormonal. Quando você vai preparando, a mulher está, o corpo dela está se preparando para a fertilidade, para conceber a criança, existe uma concentração muito grande de hormônios. Então, o hormônio vai alterando a questão do humor também. Então, na fase crescente até a fase cheia, a gente vai subindo a questão hormonal, que é justamente para preparar o corpo para receber o espermatozoide, para gerar afeto. E na fase minguante, é justamente quando a questão hormonal vai caindo. E você vai sentindo essa oscilação, porque o hormônio afeta diretamente a questão do humor. Então, entendi, Danilo. Agora, vamos, só para finalizar, qual é a lua de hoje? A lua de hoje está na fase da lua nova. Então, isso quer dizer? Quer dizer que a gente está começando a plantar as sementes do que a gente quer colher ao longo desse ciclo lunar. Na fase nova, no ciclo menstrual da mulher, é quando ela realmente tem o fluxo sanguíneo e ela já começa a se preparar para um novo ciclo de ovulação, no caso. Então, assim, é o momento de transformação, de renascimento. Esse é o momento de chave, de que vem da morte e vai para a vida novamente. Se preparar para conceber a vida. Isso é tão crepúsculo. E, assim, muita gente pergunta, pô, mas como é que faz para ter consulta e tal? Bem, é algo que você faz diretamente com o Danilo, mas ele tem um grupo também que faz parte com vários tipos de trabalhos nesse sentido. Então, Danilo, como é que faz para ter contato com você? Tem horário disponível? Tem horário disponível, sim. Se você quiser um atendimento presencial, você pode marcar junto com a ID Terapias Integrativas, que é onde eu atendo. É uma clínica lá no Maranhão Novo. Você entra em contato lá no Instagram, tem o WhatsApp deles e vocês conseguem marcar a consulta. Ou se você pode mandar mensagem diretamente também para mim no meu Instagram, Danilo Tarô. E no WhatsApp também, o 98871-1811. Obrigado, Danilo. Nada. Não esqueça de nós, viu? Jamais. Sei que você está indo mundo da camboa, viu? A gente já volta. Começou o primeiro mutirão de vendas do ano da Potiguar. É uma infinidade de itens em promoção. Aproveita que tem muita oferta esperando por você. Confere só algumas. Tem piso 45 por 45, tipo A, está só... Ó, é branco, tá? Ele está só R$ 29,90. R$ 29,90. Tem lixeira ágata 5 litros, apenas R$ 69,90. R$ 69,90. Furadeira de impacto 570 watts por R$ 189,90. R$ 189,90. Tem kit like acoplado completo. Só R$ 599,90. R$ 599,90. Tudo em 10 vezes nos cartões ou 12 vezes no cartão Potiguar. Faça agora suas compras na loja física ou pelo site apotiguar.com.br. Ou ainda pelo Televendas. 2108-9999 ou WhatsApp 2108-9998. Escolha qual forma de atendimento você quer e receba tudo na sua casa com rapidez e segurança. É, maravilha. Olha, Liquide Stock Potiguar corre agora, logo, para não perder nada. Pessoal, vamos lá. Agora é hora de Botando a Mão na Massa. Dani, eu queria super te agradecer o presente que você me deu. Inclusive, eu queria te dizer que vamos colocar no programa de 7 horas da manhã. E breve, na semana que vem, você vai ver. Olha, o Kibe... Qual o nome dela, Dona Rita? Dona Rita. Ah, Rita, volta. Dona Rita, o melhor Kibe cru que eu já comi na minha vida depois do Alibabá. Não, está empatado. É o da senhora, viu? Então, para você conhecer o Kibe, é 9919-828-0882. Certo. Está aí na tela. Então, duas tentações. Melhores Kibe, não é isso, Dani? Verdade. Ela faz Kibe. Se na realidade, comida árabe em geral. Eu só compro com ela agora. Maravilhoso. A colônia árabe aqui em São Luís é imensa. Família Aik, o do Alib, família Aik, o do Alib, família, enfim, Trabuça. É um monte de gente que gosta de comida árabe e também quem não é árabe. Como nós, a Dani é árabe. Eu sou, né? A colônia seca, eu também gosto. Eu sou índio, mas eu gosto de comida árabe. Com certeza. É muito bom, né? Eu adoro comida árabe. Vamos ensinar o pessoal a fazer o gelado de abacaxi? Coloca os ingredientes aí na tela. Atenção. Olha, hoje vamos fazer o gelado de abacaxi sensacional. Para isso, você precisa de, ava, um abacaxi cortado em cubos, sem o miolo. De turiaçu ou não? Pode ser. Até melhor, de turiaçu. Esse aqui, como eu não encontrei, eu comprei o tradicional mesmo, Pedro. Meia xícara de açúcar, 800 ml de água, dois pacotes de gelatina sabor abacaxi, certo? Duas caixas de creme de leite, 200 gramas cada e meia caixa de leite condensado. É opcional para você. Agora, Dani, que espetáculo é esse aí? É? Gente, uma receita. Uma sobremesa fácil, econômica e deliciosa. Pode ter certeza. Olha só. Eu fiz nessa forma, que faz toda a diferença, né? A forminha é essa daqui, ó, Danilo. Gente, hoje em dia, encontra em casas mesmo, que vem de festa, ó, ela tem isso aqui, aí vocês vão untar com um pouquinho só de óleo dentro, porque facilita ela escorregar, né? E aí ela tem esses fundinhos aqui, que tem esses detalhezinhos, sabe? Que fica aí como eu coloquei o coco, que vocês podem botar detalhes. Aqui ela vem uma tampa para vedar, depois que vocês colocarem, leva para a geladeira, não é freezer, tá, gente? Geladeira. E quando for desenformar, tirem a tampa, virem em cima do prato que vocês querem, aí ela vai estar grudada. Aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Tirar essa tampinha aqui, na hora que você tirar, ela, puf, ela desliza, entendeu? Aí ela vai ficar bem bonitinha. Mas quem não tiver, ou não quiser comprar, ela não é cara, gente, essas forminhas. Eu não me recordo o valor. Mas se você... Porque ela gasta no débito, ela não sabe o quanto ela gasta. O sabor, é muito. Mas se você não tiver, você pode fazer na travessa, como eu vou fazer agora aqui também, tá? O sabor vai ser o mesmo. A única coisa que muda é só a estética mesmo, né? Que aquela ali fica bem bonitinha, mas se for assim, só o pessoal de casa, não tiver muita frescura, faz na travessa. Muito bem. Se não, faz aquele jeitinho lá que fica muito bom. Parece aquele brinquedo do TikTok agora novo, que tem que quebrar tudo para ele funcionar. Você viu essa chavinha? Tem um brinquedo novo no TikTok, que é a febre, é o brinquedo que você tem que ficar mil anos para aprender para o que que ele serve. É, vem no caixão, é muito bom. É para distrair, ver se os meninos distraem e ficam lá, né? Deixa o pai em paz. Gente, o que que acontece? Primeira coisa, vocês vão cortar, tirar aquele miolo, tá? Em cubinhos. E aqui vocês vão colocar com a quantidade de água. Tem gente que vai falar assim, nossa, meia xícara de açúcar só para essa quantidade toda de água. Por que essa quantidade de água? Olha, Danice, olha, ele está bem aguado. O próprio abacaxi, ele já solta também água, né? Mas a gente vai cozinhar por 15 minutos só para amaciar. Não é para ele virar o doce, doce, tá? Ele vai amaciar só o abacaxi. E aí a gente precisa dessa água por quê? Porque vai levar a gelatina. Normalmente a gelatina, quando a gente faz, a gente tem que dissolver ela na água quente e na água fria. Nesse caso a gente não vai, a gente já vai colocar o pozinho direto, tá? Aqui eu já estou com mais de 15 minutos cozinhando. A água tem que estar bem quente. Você vai fazer o que agora? Você vai desligar, tá? Desligar o seu fogo, o fogo. E aí também a gelatina, que sempre me perguntam, pode ser de caixinha, de sachêzinho, né? Ó, tá? Qualquer marca, tá, gente? É porque eu gosto de trabalhar com essa aqui. Para mim é uma das melhores, tá? Mas se não tiver, o que você encontrar está valendo. Então o que eu vou fazer? Eu desliguei meu fogo, a água está bem quente. Não sei se está conseguindo ver em casa que está saindo a fumacinha. E agora eu vou acrescentar a gelatina sabor abacaxi. Tem que ser mesmo abacaxi, gente, porque a gente está fazendo uma sobremesa de abacaxi, tá? Mas não fica muito intenso o gosto demais? Vai ficar. Mas essa é a coisa, para a gente poder sentir mesmo. Só que o creme de leite que vai entrar aqui, ele vai dar uma quebradinha, tá? Aí eu coloquei o leite condensado como opcional, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se você fizer um... Com abacaxi de turiaçu, ele é muito doce. Mas está cheiroso demais. É, e uma dica que eu não coloquei aí, tá, gente? Vocês podem colocar quatro cravinhos da Índia, sabe? Aqui dentro e botar para ferver. Depois tira, ó. Esse aqui eu já tirei. É, fica bom. No abacaxi fica bom. Está vendo que ele solta, ele solta o aroma. O gosto é um danço, mas no abacaxi fica gostoso. Não, nem fica, sabe? Porque ele vai dar só aquele aromazinho mesmo com abacaxi, tá? Aí o que eu vou fazer? Já misturei bem a gelatina, tá? Ela já dissolveu aqui na água que está bem quente, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu creme de leite aqui. Opa! Ó, são duas caixinhas de creme de leite, tá? 400 gramas. Também da sua preferência. Pode ser caixinha, latinha. Não tem isso não, tá, gente? O importante é que seja o creme de leite. Chabinha, você gosta de abacaxi? Eu gosto de abacaxi. É cítrico, né? Ajuda na digestão. Nossa! Ele com abacaxi já dá vontade logo de arrotar, né? Tem gente que bota também na comida. Ah, eu adoro comida. Abacaxi com... É mesmo? Na comida salgada, é? Fica muito bom, né? Um sanduichinho com abacaxi e um sanduiche de frango com abacaxi é fantástico. Ó, o que é que eu indico pra vocês, gente? Se vocês estiverem em casa, esse aqui é o fuê. Pode ser de qualquer jeito, qualquer material. Porque o fuê é aquilo que eu tinha falado. Como ele tem esses aramezinhos aqui, ele ajuda a gente a dissolver melhor todo o ingrediente que tem aqui dentro. Ele mistura, né? Vai ficar mais homogêneo do que uma espátula. Não é porque a espátula, como ela é retinha, não tem aqui, ó, como ela vai passando, ó. Tá vendo, ó? Ela vai dissolvendo já tudo. Ela fica desse jeito. Vai criando forma aí. A Dani vai, né, fazendo a sua arte. E eu vou dar só um recado rapidinho, muito importante pra todo mundo, que diz respeito à saúde. Enquanto aqui a gelatina vai criando grossura. Eu tenho uma pergunta pra fazer. O que que a dengue, a zika e a chikungunya tem em comum? E você sabe por que é tão difícil diferenciar estas três doenças? A bebida veio responder aqui rapidinho pra vocês. As três são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A gente já conhece, né? Eles se desenvolvem em restos de água parada que deixamos por aí. Então fiquem alertas, hein? Os sintomas das três doenças são parecidos. E quando estamos com a chikungunya, ficamos com muita dor nas articulações. Já quando estamos com o zika vírus, o sintoma mais forte é o de vermelhidão na pele e com o jutivite. E a dengue apresenta febre muito alta, moleza e dor atrás dos olhos. Se consultar com o médico e realizar o exame diagnóstico, é extremamente importante, né? Porque detectar qual quadro correto ajuda muito no tratamento. Então se sentir algum destes sintomas, busque uma unidade médica mais próxima. Apivida. Saúde pra valer! Bem, agora Dani. Vamos lá. Já temos aí a fórmula, né? Já tem uma suprimência pronta, tá? Ela vai ficar nesse estado líquido mesmo, tá? A gente vai transferir agora aqui pra travessa. E ela vai dar consistência na geladeira. Ela vai começar a esfriar e ela vai pegar a mesma consistência que aquela outra. Os pedacinhos de abacaxi aqui, ó. E aí o que que acontece? Aqui, que é a receita original, ela não leva leite condensado. Pra poder realmente ter aquele azedinho do abacaxi. Mas se você provar e achar que tá meio azedinho, que você gosta de uma coisa mais doce, pode colocar a meia latinha ou meia caixinha de leite condensado. Ou vai botando e vai provando, entendeu? Agora então é só colocar, né Dani? Então agora é só isso, ó. Terminou aqui, finalizou, viu como é super rápida essa receita? Ó. É sim. É rápido, prático. Agora sim, o que demora mais é porque ela leva mais ou menos umas 5 horas na geladeira pra poder criar... É super rápido, né? É, a consistência. Deixa eu virar um pouquinho aqui mais pra não coar, gente. Não, não coa não. É porque aqui, do jeito que tá caindo... Aqui, bota. Ai, vai fazer um lambecer aqui, gente. A gente já entendeu como é que coloca. Vou colocar aqui, eu vou voltar, né? Que o caldinho já foi. E aí eu vou pegar uma colherzinha aqui pra poder ajudar a pegar o abacaxi, tá? Porque é importante, né? O abacaxi ele não quis ir, foi só o caldo, ó. E aí você vai distribuindo. É até bom porque você distribui mais, que fique tudo bem... Pra você não pegar um pedaço que não tem abacaxi, né? Uma sobremesa de abacaxi e você não tem um pedacinho do abacaxi. Gente, é só isso aqui. Fez isso aqui, você tampa, leva pra geladeira mesmo, na parte de baixo da geladeira, tá? E espera de 4 a 5 horas, ou então faz de um dia pro outro. Eu sempre gosto de fazer todas as sobremesas e indico fazer de um dia pro outro. Mas caso chegue alguém, alguém diga assim, ah, hoje eu vou me sair na tua casa. Aí rapidinho se você tiver... Aí você bloqueia essa pessoa e diz, morto de fome, o restaurante popular é um real. Vai lá, depois vem aqui, né? Vai pro Sesc, me esquece. Pronto. Aí é só isso aqui, gente. Olha, não precisa mais nada. Aí ela tá totalmente líquida, tá? Mas não se preocupe que após as 5 horas na geladeira, ela vai criar consistência. E aí quando você for levar pra mesa, pode deixar uns pedacinhos de abacaxi, né? Reservado, pra colocar aqui em cima e enfeitar. Pode colocar umas ameixas, pode decorar. Ali eu decorei com o coco ralado, que eu gosto muito dessa combinação de coco com o abacaxi. Eu não sei se aqui embaixo consegue olhar os pedacinhos, consegue? Tá vendo, ó, os pedacinhos? Então é uma sobremesa muito fácil, econômica, gostosa, né? E que você já tem pra servir aí na sua casa. Pode deixar lá na geladeira, ela tem uma durabilidade boa, né? Só evita tá colocando colher, tirando colher, né? Botando na boca. Dani, você pode colocar pra mim pra eu comer pra não bagunçar? Gente, olha, você pode entrar em contato com a Dani. Agora a doceira delicada em breve vai estar sendo transformada, provavelmente, em pório, tá? Mas olha, você vai ter comida boa com certeza. O telefone é 988-44-2242. E o Instagram dela, maravilhosa, sempre ensinando tudo pra você. O profissional, arroba, doceria delicata. Então tudo que for de comida, consultoria, mentoria, né? Inclusive, a Dani vai estar fazendo essa época de quaresma agora que é super especial. Vamos fazer uma comida de Páscoa, né, Dani? Vamos, vamos fazer aí um... Eu posso soltar logo que eu tô querendo fazer? Pode falar, pode falar. Um peixe a delícia. Opa! Vamos fazer um ovo também, bem com coisas típicas aqui do Maranhão. Alguma coisa com... Olha só como é que fica dentro, gente. Alguma coisa com cubaçu, bacuri. Vai ficar bem legal, assim, as dicas que eu vou dar. E outras sobremesas mais. Olha só, gente, isso. Tá vendo a consistência, Dani? Ela fica bem consistente, tá? Eu vou colocar aqui nesse potinho pra você comer e se lambuzar. Vamos lá, Dani. Até na hora, minha linda. Tá aqui, eu vou pegar uma colherzinha maior. Isso aqui é bom pra dar bola, hein, menino, né? Que chabinha, dá a mão! Dá a mão! Dá a mão! Dá a mão! Que chabinha dá a mão não, dá a boca pra poder, né, que chabinha? Aqui pra mim, meu mozão. Obrigado, Dani. Beijo, sempre bom te ver, viu, minha lindona? Totalmente. Hora de experimentar. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Tenho fome, quero mais, quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Tenho fome, quero mais, quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Quero muito, muito mais. Chegou o momento de mudar, crescer, maximizar e ir mais além. Seja mais deixar de lado o que nos trouxe até aqui. A transparência, a responsabilidade e a inovação. O novo tempo chegou e antes de qualquer ação externa, foi preciso uma evolução interna. Disseminando os conceitos do nosso novo momento e preparando a nossa equipe para caminhar alinhadamente com os novos desafios. E agora o futuro chegou. E hoje anunciamos a TVN, agora é Max. Novo nome, nova identidade visual, novos atributos e novas características. Sim, nós mudamos e você faz parte desta revolução. Não, seja mais, seja Max TVN. Agora é Max, inclusive, você pode conferir aí todo o nosso conteúdo, né? A TV Guarata lá no Max. Você que é cliente TVN, agora é cliente Max. Ontem, meu caro, na Xabinha, tivemos uma conversa maravilhosa com o mestre Tiano Carvalho. Ele mora atualmente em São Paulo, mas vez em quando ele está aqui, acompanhando as manifestações culturais. É uma grande referência brasileira em cultura. Está estrelando um filme maravilhoso. E se acompanha agora a continuação desse papo. Tião, vamos falar dessa parte melhor da sua carreira, desse seu trabalho mais recente, que ainda não foi lançado, está em fase de gravação. Um filme, um longa-metragem, aqui filmado na região dos Lençóis Maranhenses. Tião, me conta um pouquinho, o que você pode dizer sobre o seu trabalho e sobre esse seu papel que você está desenvolvendo? Tá. O filme chama-se Bethany, ele é do diretor paulista, né? Chamado Marcelo Bota. E é um filme muito bonito, né? Eu fiquei muito contente de ele ter me chamado. Já me conhecia, conheci meu trabalho, né? Eu não tenho longos trabalhos aí na área de ator, como ator. Mas também não no cinema, cinema é algo que eu já fiz, mas agora foi algo mais profundo, né? Mais longo, eu passei um mês gravando, né? Quase um mês, vamos pensar, 20 poucos dias gravando. Então, tenho muita participação, eu ia no filme. E ele vem tratando dessa questão também, questão ecológica, né? Ela fala sobre a comunidade de Betânia, né? Que é ali do lado de Santa Mar, dos Lençóis. Comunidades, suas famílias, pescadores. E vai falando sobre essa dificuldade também, essa questão do mar, né? Uma, um lixo que chega lá, toda essa costa maranhense, mas que de uma forma geral, né? No Maranhense, precisa disso. Quando se fala dos mares, nós estamos falando dos rios, né? Do rio, dos povos ribeirinhos, dos quilombolas, dos povos indígenas, né? Todos esses lugares que chega esse lixo, essa quantidade imensa de plástico, né? Eu acredito que nós, brasileiros, pelo lugar que eu ando, pelo mundo, né? Na África, na Europa, nos Estados Unidos, né? Na América Latina, América Central. Eu não conheço um povo que consome mais plástico do que nós. Em termos estatísticos, até ano passado, era o segundo no mundo. Tá vendo que eu nem fiz essa pesquisa tanto, só pensei com a minha sensibilidade. Então, o segundo, é sinal que eu tô bem, né? Bem na fita. Então, é isso. E só é que pode ser que consome esse lugar que é o primeiro do mundo, pode ser que ele já saiba lidar. E nós não sabemos lidar com essa quantidade, entendeu? Ou seja, onde ele chega nos nossos quintais, nos nossos mangues, né? Eu falo, nosso mangue, né? Minha casa, é uma casa muito simples, no interior do Cururupu. E fica em direção do mangue. Então, alguns passos que eu dou no final do meu quintal, eu chego no mangue. Então, toda essa comunidade que recebe essa quantidade de lixo, ele não sabe. Ele precisa ser instruído de recolher esse lixo, para esse lixo voltar. E esse lixo precisa vir de volta, para, vou dizer, não vou apontar para onde, né? Acho que os estudiosos, nesse sentido, devem saber para onde é que nós vamos mandar esse lixo de volta. Lá não dá, não cabe mais. Não cabe mais para a boca dos peixes, das tartarugas, das aves. Não cabe mais, né? Vai ter uma hora, e a hora era antes, mas agora ainda dá para fazer. Não dá para esperar daqui 10 anos, 20, 50, 100 anos. E fazer de conta que, ah, para deixar para gerações futuras fazer isso. Não dá. Tem que ser nesse momento. Muito obrigado pelo papo, mestre Tião Carvalho. Uma sumidade da cultura local, que realmente, né, tem muito a nos ensinar a respeito das gerações passadas. E para o futuro, da gente preservar, né, toda essa riqueza que nós temos. Que, assim, existem países que não têm a cultura que o Maranhão tem. A gente tem tanta coisa e ignora, simplesmente. Bem, gente, falando em cultura, falando em tempos bons, coisas boas, ela é puro talento. A gente gosta demais e tem um trabalho extraordinário no forró e cantando todo tipo de música. Mostra seu talento na varanda cultural do Ode Casa. Elilma Vasconcelos! A rainha do Forró das Antigas! Bola recordar! Yeah! Yeah! Se não valorizar, com certeza cê vai me perder. Embora eu te ame sim, eu juro não vou suportar. Ver você me enganar, cansei de perdoar. Se liga no que vou ser, me amo mais do que a você. Por quê? Se esnobou meus sentimentos, depois voltou com seus momentos. Mas agora vi que não valia a pena te amar, não tá sim, por quê? Toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava. Só receio que passei, sofri calada, vai me perder se não valorizar. Amo, amo você, mas se não valorizar. Vai me perder, vai me perder, pode ter a certeza. Amo, amo você, mas se não valorizar. Vai me perder, perder, perder. Pense bem, não sou mulher de perdoar. Comigo, se não deu, vai, vai, chega, não te quero mais. Desculpa, mas eu sou assim, não te deixo pisar em mim. Se liga no que vou ser, me amo mais do que a você. Por quê? Se esnobou meus sentimentos, depois voltou com seus momentos. Mas agora vi que não valia a pena te amar, não tá sim, por quê? Toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava. Só receio que passei, sofri calada, vai me perder se não valorizar. Eu amo, amo você, mas se não valorizar. Vai me perder, pode ter a certeza. Amo, amo você, mas se não valorizar. Vai me perder, vai me perder. Entreguei o coração, você brincou. Foi tudo uma ilusão pra mim, sei que foi assim. Sinto muito, meu amor, mas o seu tempo acabou. Vamos eты, torta para mim, sei que foi assim. Vamos e bate, não vai me perder. Amo você, mas o seu tempo pode aceitar. Vamosebriu e bye-sın. Vem com a rainha É Nilma, a rainha do forró das antigas Estúdio MS, você não apaixonado Com o forró das antigas e novo Vem recordar Rihanna, por que choras, né Rihanna? Pois é, tu sabe que eu sou diferenciada e eu gosto de misturar de tudo, né? Ah, eu sempre soube Agora Nilma, de Umbrella pra cá Foi 2007 que Rihanna lançou a Umbrella E aí o forró das antigas vem, ressurge Vai de novo e continua sendo aquele estilo melhor pra curtir festa aqui no Nordeste, né? Com certeza Assim, nós temos também muitas versões, né? Do forró das antigas Então por que não misturar? E com certeza é o mais queridinho do Nordeste Forrózinho das antigas Gente, como é que não é bom recordar? É maravilhoso, não é verdade? Claro E vários sucessos, então E Nilma, eu não quero baixar o beat da nossa conversa, né? Mas a gente tem uma perda que a gente não pode ignorar Que é da Paulinha Abelha Com certeza Com certeza você deve ter uma história com ela Eu queria que você contasse aqui Sem dúvidas Gente, é o seguinte Todo mundo sabe, né? Que eu levanto a bandeira do forró das antigas aqui E na realidade Calcinha Preta é o meu amor maior, né? Tanto que antes, né? Da gente perder Paulinha Abelha Eu tinha postado um Reels da Calcinha Preta Por incrível que pareça Na verdade foi um dos mais visualizados do meu Instagram Então assim, minha história com Calcinha Preta é de longas datas Antes mesmo de eu começar a cantar em banda Eu já tenho um repertório imenso na minha banda de Calcinha Preta Que eu já fazia há muito tempo E hoje a gente faz assim, algumas da Paulinha Pra realmente homenagear Eu fico sentida de verdade Porque eu sou muito fã da banda Sou muito fã da equipe Do quarteto, né? Lógico E das músicas, de tudo Então não tem como se emocionar, né? Verdade, com a partida dela Mas fica, na verdade, aquela alegria dela E os sucessos maravilhosos que ela deixou pra gente recordar Agora eu tava acompanhando também no mercado Você vê o Vitor Fernandes, o João Gomes O próprio Zé Vaqueline tá já caindo já um pouco, né? Mas assim, esses caras tão apostando também nas mesmas versões, não é? Sem dúvidas Além deles cantarem o Piseiro Vocês podem ver que eles também cantam bastante música das antigas As versões Inclusive o João Gomes canta Desejo de Menina Uma lágrima caiu Ele canta Desejo Então daí você já tira o quanto que o Forró das Antigas é bom de verdade E a Pabllo, né? Que tá arrebentando aí Agora ela só tá mandando Forró das Antigas, né? Gravou um CD só de antigas Não só de Forró das Antigas Como também do Calypso, né? Das antigas também Que não deixem de ser Músicas também que a gente escutou de longas datas Que são maravilhosas Elívio, a tua agenda Onde tu tá te apresentando Onde é que dá pra ouvir e dançar um Vamos lá Olha, neste fim de semana Eu vou estar no Nossa Casa no Sabadão Ali é bom, hein? É ótimo, maravilhoso, gente Pense no local aconchegante Na sexta-feira eu vou estar no Conchas Bar, certo? Sábado no Nossa Casa Domingão no Itália Wine Bar Lá na Península Eu queria convidar a galera que eu vou estar em Barreirinhas Opa, aí é bom, hein? Conta aí Dia 19 estarei em Barreirinhas Uma festa particular Aniversário do meu amigo Jota Caldas Só que a noite estarei no Docas Bar, certo? O Docas é aquele perto do Rio Preguiças? Exatamente Lá é tipo flutuante Lá é maravilhoso, gente Lá é perfeito Galera de Barreirinhas Segura o Bebo Nada, não tem problema Eu já fui pra lá A galera segura direitinho Na verdade se cair por lá Lá é rasinho Só dá pra melhorar, né? Se tiver naquele grau Só isso Mas eu vou estar lá dia 19 Queria convidar rapidinho também Claro, fica à vontade Dia 26, gente Estarei aqui na Arena Cerejo Abrindo o show da Moleca Sem Vergonha Vai ser uma noite de Forró das Antigas Incrível A música é do meu lado A tá do meu lado Nossa Ah, Moleca Sem Vergonha é bom Vai ter muita música legal E aí eu vou estar abrindo lá Com muito Forró das Antigas Claro E Moleca Sem Vergonha Dia 26 na Arena Cerejo Meu amigo Gabriel Estânio Tu tá morando na van, hein, mulher? Eu Tá morando na van Praticamente É doido, ó Pra conhecer melhor o trabalho da Lilma Vasconcelos O Instagram é ArrobaLilmaVasconcelosCantora ArrobaLilmaVasconcelosCantora E o WhatsApp é 989-8419-5003 8419-5003 Beijo na tua família Muito obrigado Na tua família também Quero agradecer Essa família maravilhosa daqui também Vocês são maravilhosos Quando me chamar Eu venho correndo sempre Obrigado, obrigado Gente, ó Vamos lá Obrigado pela sua audiência Amanhã tem muito mais O De Casa Amanhã às 7 da manhã Tô cedinho Aqui no rádio e na televisão Com a Anarquia Todo Dia E agora tem o talento de Lilma Vasconcelos Tchau, gente Valeu, tchau Obrigada, Daniel A rainha do Forró das Antigas Vem pro meu baú, vem Yeah, yeah São os melhores Vem acordar comigo Oi, Deus, quem mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma o meu jardim É pura magia O seu abraço vem Me faz delirar Com o seu jeito de amar Tem mel, mel O seu beijo tem Mel, mel Seu desejo tem Mel, mel Meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei O seu olhar me cita O seu olhar me cita Deixa o meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama Doce prazer Só você tem o amor Só você tem o dom De me seduzir É a luz do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei É a estrela do meu céu É a luz do meu céu